Agora deixa eu ir lá para Paranaíba, porque o Alex Santos já vem chegando também com informação lá da região. Bom dia, Rúdi. E a você também que acompanha o TVC Agora. É isso mesmo, um grupo de empresários e pessoas ligadas a movimentos de partidos de direita aqui em Paranaíba está organizando uma caravana para as manifestações do próximo dia 7 de setembro em Brasília, na comemoração da independência do Brasil. E entre as pautas que serão reivindicadas pelos manifestantes estão a criminalização do comunismo no Brasil, a criação de uma nova Constituição Federal, também o saneamento das instituições da República, além do pedido de intervenção militar com o presidente Jair Bolsonaro no poder e o voto impresso auditável com contagem pública das cédulas. E segundo um dos organizadores que preferiu não se identificar, a expectativa é que mais de 120 pessoas aqui do município, também políticos, participem do ato na capital federal. A previsão de saída do grupo será no dia 6 de setembro na Praça da República, no centro de Paranaíba. As manifestações pró-governo Bolsonaro, marcadas para o dia 7 de setembro, estimuladas, inclusive, pelo próprio presidente da República, que também já adiantou que participará dos atos em Brasília e também em São Paulo, preocupam bastante as secretarias de segurança pública e também o Congresso, que pedem reforço na segurança diante do risco de vandalismo e também até invasão de prédios públicos. Obrigado. 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 Obrigado.